Vamos falar a verdade aqui, não adianta nada a noiva ter escolhido o vestido perfeito, a decoração perfeito, o local perfeito e o fotógrafo perfeito se a maquiagem dela não estiver perfeita. Gente, uma maquiagem da noiva mal feita pode acabar com a recordação dela para o resto da vida. E por isso muitas noivas se sentem inseguras na hora de escolher um bom profissional. E eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso nesse vídeo. A gente sabe que tem muitos profissionais no mercado e também muitos profissionais que a gente segue na internet, mas nem sempre eles são confiáveis. Por quê? Porque existem muitos apps que fazem alguns truquinhos no rosto da pessoa. Tira alguma manchinha, muda a tonalidade da maquiagem, a tonalidade de pele da pessoa. Como tem app que faz até maquiagem no rosto de alguém. Ou seja, você tem que sempre ficar com o pé atrás. Porque pode ser que aquela maquiagem linda que você está vendo no Instagram do profissional não é o que ele faz na verdade. Por isso a minha primeira dica é que você procure muito no Google informações sobre os profissionais que você já quer trabalhar, que você já tem em mente. Por quê? Porque se tiver alguma coisa que ele fez de errado, vai aparecer no reclame aqui. E o reclame aqui é o primeiro que aparece no Google sempre. Então é legal você procurar o nome desse profissional no Google, buscar referências dele pra ver se é seguro. Mas Aline, eu não conheço nenhum maquiador, eu nunca fiz uma maquiagem profissional na minha vida. Como que eu vou encontrar uma pessoa? A gente sabe que os profissionais que estão na internet, que são os mais reconhecidos das modelos e famosas, praticamente é difícil pra 90% das pessoas poder contratar o serviço de um profissional assim. Porque é muito caro. Pra você encontrar um bom profissional, primeiro é você perguntar pra suas amigas, pra pessoas conhecidas que já tenham sido maquiadas pra uma festa de formatura, pra madrinha ou que casou e pedir informações. Você gostou, não gostou? Qual que é o nome desse profissional? Ele trabalha aonde? Aí é um primeiro passo. Depois disso, você pode ir nos salões que oferecem o dia da noiva. E aí você já vai entrar em contato com o maquiador. Pegando o nome desse maquiador, você pode jogar o nome dele no Google, procurar o perfil dele no Instagram, pra já dar uma olhada se aquele estilo de maquiagem tem a ver com você, ou melhor, se ele faz uma boa maquiagem. Por exemplo, eu preciso me maquiar toda vez que eu venho gravar vídeos pra vocês. A maquiagem pra gravação de vídeo, ela tem que ser muito mais forte, porque senão não aparece nada. Senão vocês vão me olhar e vão falar, nossa, ela não tá com maquiagem, ela tá com maquiagem leve. Se você tivesse aqui do meu lado, me vendo ao vivo, você ia achar que minha maquiagem iria estar extremamente forte. Por quê? Porque ela tem que ser mais carregada, porque no momento que você vai tirar uma foto, usar um ring light, jogar uma luz, um flash, ou fazer uma filmagem, e essa tonalidade, ela muda, ela fica mais suave. Então é muito diferente uma maquiagem profissional pra um evento, pra uma foto, pra um vídeo, do que uma maquiagem que você vai fazer pra você sair com o seu namorado. São coisas bem diferentes. E o profissional que vai fazer isso pra você, ele tem que entender isso. Ele tem que entender que a sua maquiagem, ela tem que estar perfeita no vídeo. Ele tem que entender que se você casar durante o dia, a sua maquiagem vai precisar de retoque. Ela vai ter que ser a prova d'água. Por quê? Porque você vai transpirar, que vai estar calor. Então assim, ele tem que saber de tudo isso. Ele tem que saber se você vai chorar muito ou não. Todas essas coisas, a temperatura, o tempo, o seu tipo de vestido, o tipo de penteado que você vai usar, tudo isso vai influenciar na sua maquiagem. E a pessoa que for fazer, ela tem que pensar nisso tudo. E esse papel é seu. Você que tem que questionar ela quando você for conversar com esses profissionais. Olha, eu vou casar durante o dia, o que você me sugere? A maquiagem vai fixar? Você já fez maquiagem pra noiva? Posso ver uma noiva que você maquiou? Você já vai ver a foto, você já vai se ligar. Você já vai ver se a foto tá com muito brilho no rosto dela ou não. Se ela tá muito pálida na foto ou não. Isso é um ótimo indicativo. Tem alguma noiva que você maquiou que eu possa conversar? Sabe, vai questionando. Que produtos que você usa? Olha, se eu precisar de um retoque, você faz? Você cobra tanto? Vai tirando todas as suas dúvidas com esses profissionais que você quer que te maquiem durante, na sua festa de casamento. Porque aí você já vai sacar se a pessoa tem experiência ou não. Daí nós vamos pra questão do orçamento. Quanto custa uma maquiagem profissional? Dificilmente, uma maquiagem pra formatura, pra madrinha ou básica que eu faço aqui, básica entre aspas, né? Que eu tô fazendo aqui pra gravar, vai sair por menos de 200 reais. Pelo menos aqui em São Paulo isso não existe. Uma maquiagem pra noiva, ela vai ser um pouco mais cara que isso. Então se te oferecerem valores muito baixos, comece a questionar realmente, fique com o pezinho atrás. Esse profissional que você vai tá conversando, que você escolheu pra tá te maquiando, é legal você pedir um teste de maquiagem pra ele. Ou pedir no salão que você vai fechar, porque às vezes você fechou um pacote no salão. Tem locais que cobram pelo teste de maquiagem? Minha opinião, sincera, que a gente só vai ter ideia de como aquela maquiagem vai ficar se fizer no rosto da gente. Eu já fui maquiada por várias pessoas, e você percebe na hora, quando a pessoa, pelo jeito que ela pega no pincel, e claro, quando você se olha no espelho, mas a maior referência é quando você tira uma foto e olha o celular. Eu acho que ali é a garantia de que a maquiagem, se a maquiagem ficou boa ou não. No meu casamento, o local que eu fui fazer, quando eu fui conhecer, eles já fizeram uma maquiagem em mim. Então ali eu já vi o jeito que eu fiquei, eu falei, caramba, fiquei linda. Então já fechei com eles por causa disso. Mas eu sei que não é todo local que faz isso, que na verdade você fecha as cegas, daí eles vão fazer um teste de maquiagem um mês antes de você se casar, e depois vão fazer a maquiagem oficial do seu casamento. Mas eu acho que seria bacana você conseguir fazer um teste, nem que você pague um valor simbólico antes de você fechar esse negócio, porque às vezes você pode ter uma decepção. Por exemplo, se você for convidada para uma festa de formatura ou uma festa de casamento, e você está querendo usar um maquiador tal, você já pega e faz uma maquiagem com esse cara, porque daí você já aproveita para ir na festa que você foi convidada, e você já vai saber como a pessoa trabalha, se ela é pontual, se ela atrasa, se ela faz uma maquiagem um pouco mais lenta, e se a maquiagem é boa, e se a maquiagem aguentou a festa inteira. Isso é muito importante, porque você não vai querer, na metade da sua festa de casamento, estar desbotada. Então eu acho bacana, assim, se você quer testar alguns profissionais, e eles não estão te dando a opção de fazer um teste de maquiagem, que eu entendo super, porque eles realmente gastam os produtos para fazer isso, aproveita quando você tiver uma festa, um evento, paga essa maquiagem, e você já vai saber se ela é boa ou não, se o profissional é legal, e vale a pena você contratar para o seu casamento. Eu acho que é uma dica bacana essa. Eu sei que muita gente fala, ah, eu paguei super caro a maquiagem, e no dia lá, quando eu fui ver, o cara me maquiou com um boticário. Tem alguns preconceitos, realmente, eu acho que existem marcas muito boas no mercado. Não vou falar também que a pessoa que maquiou o meu rosto, por exemplo, hoje, no dia do meu casamento, usou o boticário, que é mentira. Usou o MAC, usou outras marcas aí. E eu acho que isso é importante também, você conhecer os produtos. Perguntar, não para discriminar, mas, por exemplo, tem uma base de uma determinada marca que não fixa no meu rosto, não fica legal. Eu sou uma pessoa que eu tenho várias manchinhas, uma marca nacional. Então pode ser que você tenha também isso, ou você tenha alguma alergia a algum produto. Então é importante você investigar esses pontos aí. Maquiagem é uma coisa complexa. Eu acho que não dá para a gente fechar, realmente, vou lá, gostei do profissional, vou fechar. Ah, é legal fazer um teste antes no seu rosto. É um dinheiro muito bem gasto você pagar para fazer esse teste de maquiagem. Jogue o nome dessa pessoa no Google, procure nas redes sociais coisas que ela tenha feito, no Instagram, que é uma ótima ferramenta. A maior dica é isso, você pedir informações para as pessoas que estão próximas de você, pedir referências. E, claro, na hora que você está com esse profissional, conversar claramente com ele, falar o que você está querendo do seu evento, como você quer a sua pele no dia, como, que horário que vai ser a sua festa de casamento. E aí, com o feedback que ele vai te dando, você entendendo se esse profissional realmente está apto para te atender no dia. Tem alguma dúvida de maquiagem? Ficou confuso o vídeo? Alguma dica? Você já passou por uma situação que fez uma maquiagem e não gostou? A minha irmã, gente, ela pagou uma maquiadora lá em Sorocaba para fazer a maquiagem dela na festa de formatura. Ela não fez teste de maquiagem, não fez nada. Quando ela chegou em casa, a mulher passou uma base que a pele dela ficou cinza. Eu tive que ajudar ela a refazer a maquiagem para a formatura dela. Olha só que coisa, imagina? Ainda bem que a gente conseguiu ajudar com os produtos que a gente tinha em casa, porque senão ela ia ficar super chateada no dia da formatura. Então, por isso, faça um teste antes, que eu acho que é bem mais seguro. Enfim, qualquer dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários, então, dos vídeos. Curta, compartilha, se inscreva e até breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus